Música Use a velocidade, use a velocidade Proveio Combinações, Justin, combinações Tenta pegar o contra-ataque dele Tenta pegar o contra-golpe Aproveita a velocidade dele para pegar o contra-golpe Tenta pegar o contra-golpe Tenta pegar o contra-golpe Tenta pegar o contra-golpe Secaflo他的있는 descanso Tenta например o contra-golpe Batá-golpe Rápido Tenta presente Tenta Tentu Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal, se inscreva no canal. Se inscreva no canal.